Em fevereiro eu fiz um vídeo revelando o preço do F1 TV no Brasil na época de seu lançamento e eu havia até comentado que eu não iria assinar. E pra mim, por enquanto não vale a pena, vai depender de quem escolher a questão da narração e a questão do Chromecast também. De fato eu não assinei, porém eu tive a oportunidade dessa vez em experimentar o serviço por 7 dias gratuitamente durante o final de semana do grande prêmio do Bahrein de Fórmula 1. No vídeo de hoje nós vamos apresentar uma análise desse serviço e vou te responder de uma vez por todas se vale a pena assiná-lo. Mas sem antes, eu gostaria de agradecer aos membros que apoiam o canal Flá Gamer para que esse projeto continue firme e forte. Sendo membro do canal, você pode ter direito a benefícios exclusivos como lives privadas, acesso antecipado a vídeos, roteiro e muito mais. Nosso plano de membros começa a partir de R$ 1,99 por mês. Clique no botão Seja Membro e confira todos os benefícios. E se você não tem cartão de crédito para contribuir e patrocinar o canal Flá Gamer, também temos aqui na descrição o link para você apoiar para o padrim que aceita boleto bancário. Ao contrário de inúmeras reclamações acerca da assinatura da F1 TV que o serviço estava recusando determinados cartões de crédito, eu não tive esse problema para ativar a minha assinatura gratuita com meu cartão roxo atrelado à loja do Google e consegui rapidamente entrar no aplicativo cuja interface me lembra uma página web. Na página inicial, mostrava as datas das próximas corridas e também os eventos da pré-temporada já gravados de uma forma simples e direta. À esquerda, você pode verificar o rico acervo de corridas que começa desde a temporada de 1981 até a temporada passada. Algumas corridas disponíveis em formato de melhores momentos, enquanto outras estavam na íntegra. Dois pontos positivos é que as corridas clássicas podiam ser vistas com o áudio ambiente ou com a narração em inglês. E as provas disponíveis no formato 4x3 respeitam a proporção original da imagem, sem deformar. A partir da temporada de 2007, a transmissão da F1 para a Europa mudou para o formato 16x9, numa época que ainda não tinha transmissões HD no Brasil. Os assinantes do F1 TV Pro poderão curtir 33% a mais de imagem dessas corridas épicas destas temporadas. Além disto, há documentários para curtir no conteúdo de VOD, como por exemplo, Chase the Dream, que é um drive to survive com os pilotos da Fórmula 2. E o quadro Watch Alone, no qual os jornalistas da Sky Sports fazem um react das corridas que marcaram época na Fórmula 1. Veio também documentários contando a história de equipes e de pilotos lendários da categoria. É uma pena que nenhum desses conteúdos tem disponível em português, sem suporte a legendas na nossa língua. O ponto alto são os recursos disponíveis durante o Grande Prêmio ao Vivo. Não só você pode escolher o idioma da narração, lembrando a vocês que só teremos o português a partir da etapa de Portugal com a narração da Bandeirantes, mas também o recurso de multicâmeras, que é incrível. Você pode escolher a câmera on-board daquele piloto específico no qual a TV está mostrando a disputa. Praticamente todos os 20 pilotos têm a sua câmera on-board exclusiva nesse serviço. O fã também tem acesso ao lifetime com o tempo dos setores. A interface altera um bocado enquanto você assiste a um treino livre, e também o uso de pneus durante a corrida, além do mapa da pista com a posição de todos os pilotos. Apertando esse botão mais, você escolhe duas câmeras para acompanhar a corrida em modo Picture-in-Picture. Todos esses recursos também estão disponíveis na versão VOD das corridas. Há duas coisas que infelizmente me incomodaram. A primeira delas é o tempo que leva para trocar a câmera. Demora 3 a 5 segundos nesse processo, que certamente atrapalha a imersão, tanto no VOD quanto mais no ao vivo. E a pior delas é a impossibilidade de utilizar a transmissão da TV com primeira tela por causa do atraso que varia entre 30 segundos a 1 minuto de duração em comparação à transmissão Broadcast via cabo. Enquanto um piloto na TV até finalizou a volta, você ainda está vendo o setor 2 do mesmo piloto no aplicativo. Para quem quiser utilizar a fundo o recurso de multicâmera, aconselho utilizar tanto a primeira quanto a segunda tela com a transmissão oficial do F1 TV. Outra coisa que também não fiquei muito satisfeito é a falta do suporte do Chromecast no aplicativo do telefone. Para assistir na televisão, ou você transmite toda a interface do celular, o que drena a bateria e a qualidade final não é tão legal, ou você transmite através do navegador do PC, que aí sim a F1 TV ganhou suporte a Chromecast e alguns outros dongles, como Fire Stick TV, cujo link está na descrição para você transformar aquela TV de 32 polegadas comprado em 2011 em uma Smart, dando uma sobrevida ao seu bem e custa muito menos que um Chromecast oficial. A qualidade de imagem transmitida é em Full HD a 50 quadros por segundo e a 6.000 kbps de bitrate, de acordo com o navegador. Mesma qualidade usada em lives do YouTube e na Twitch. Rodou sem grandes problemas na minha internet. Em câmeras externas, a imagem é muito boa, muito perto da transmissão de TV linear. Na câmera on-board, eu já noto uma certa compressão perto das rodas, principalmente quando se utiliza uma tela grande como a minha. Em monitores menores, dá para passar batido. Espero muito que nos próximos anos disponibilize o sinal 4K utilizado em algumas TVs na Europa para solucionar este problema. Afinal, nada mais justo que uma qualidade de imagem premium para justificar o preço premium de R$ 28,90 por mês. O serviço, apesar de promissor, ao meu ver ainda não está totalmente pronto para o mercado brasileiro. Por mais que prometer a narração em português para o GP de Portugal, se a pessoa não tiver um listening bom em inglês, um abraço. Ela não vai aproveitar 80% do que Fórmula 1 TV pode oferecer por causa da falta de localização dos documentários e dos programas. Para quem deseja acompanhar exclusivamente por streaming, o recurso de multicâmera e live timing é um enorme diferencial para fazer a sua assinatura, podendo valer muito a pena. O preço de assinatura do F1 TV é mais barato que um provável upgrade de pacote TV ou até mesmo assinar uma IPTV legalizada para ver apenas Fórmula 1. Sem contar que, de acordo com o suporte oficial, você pode registrar até seis dispositivos diferentes. Porém, você só vai poder assistir a corrida principal em apenas um dispositivo, o que dificulta o trabalho daqueles que gostariam de rachar o preço da assinatura entre amigos. Para mim, ainda não faz sentido a assinatura. A transmissão do grupo Bandeirantes é muito boa nos canais abertos e fechados e, sendo assim, pretendo utilizar a televisão linear como primeira tela, impossibilitando de utilizar live timing e recursos multicâmeras devido ao delay que chega perto de 1 minuto de duração. Fora que a qualidade de imagem é praticamente a mesma. R$ 30,00 para documentários e arquivos de corrida, para mim, se torna bem caro. O que não é caro é você assistir a esses mais dois vídeos análises do Fagamer. Se você gostou do vídeo, não esqueça do like e de se inscrever no canal para você não perder as próximas análises, como, por exemplo, do jogo Project Castle 3, que está pronta e que vou disponibilizar ainda neste mês de abril. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima!